Como fazer a sobrancelha, como fazer a unha também, elas vão ensinar, ainda não ensinou, mas vão estar explicando. A Sueli quer virar esteticista para mudar de vida. Pensando em pessoas como ela, a Prefeitura realizou o workshop Despertando Talentos, que promoveu oficinas para 300 pessoas em situação de vulnerabilidade. Os participantes são beneficiários da rede de assistência social do município. O intuito é gerar renda para os nossos usuários, já que o trabalho formal está um pouco difícil. Informática, maquiagem, fotografia e empreendedorismo foram alguns dos temas ensinados. A ação foi organizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania de Itapevi. A gente fica aprendendo um bocado de coisas maravilhosas. Eu mesma adoro fazer atividade. É a Prefeitura fazendo a sua parte. Legenda Adriana Zanotto